E aí, tá tranquilo? Tá curtindo muito o inverno? Então olha só, quero te lembrar que esta é a última semana de julho, viu? Se você está de férias, aproveite bem as dicas do programa de hoje, porque ainda dá tempo de aproveitar séries, YouTube, aplicativos e jogos antes de voltar à rotina. A Atari lançou um teaser pra lá de misterioso, anunciando um novo produto e todo mundo espera, é claro, um videogame. Como o Atari antigo já foi relançado pela Tectoy, a expectativa é que esse vídeo seja sobre um novo console, mais moderno e que talvez até concorra com os games atuais. Mas não seria nada mal se nesse novo videogame, os jogos clássicos do Atari fossem reciclados pra versões cheias de cores, profundidade e em alta definição, não é não? Eu quero que a Atari lança ali, cara, um console com investimento pesado, porque nome tem, nome tem e muito, tá ligado? Então, véi, seria cabulosíssimo se a Atari viesse aí com um novo console, nível PS4 Project Scorpio, saca? E seria cabuloso, véi, vir ali com uma pegada realmente nova, né? Diferente aí do que é o Atari, né? Tipo, antigo. Você sabia que tem muito jogo bacana produzido aqui no Brasil? Um deles é a lenda de Skyfish, que já está disponível para PC, iOS e Android. Esse jogo de aventura traz diversos quebra-cabeças pra resolver enquanto você usa apenas uma ferramenta, uma vara de pescar. O jogo foi desenvolvido pela brasileira Migaia Estúdio e tem uma bela direção de arte. Agora me responde aí, ó. Você é do tipo que está sempre pensando na próxima viagem e adora conhecer destinos com lindas paisagens? Quando eu planejo as minhas viagens, eu prefiro começar montando o roteiro. Então, eu abro um documento Word no computador e coloco todos os lugares que eu quero conhecer lá. Faço uma lista enorme, mesmo que eu sei que não vai dar tempo ou não vou ter dinheiro pra conhecer todos esses lugares. Mas eu sempre deixo o salvo numa pastinha lá de lugares que eu quero conhecer, que eu tenho no meu computador. Bem, pelo menos você já está no país certo, não é não? Campeão mundial em recursos naturais. Aqui, onde eu estou, é o fervedouro dos buritins. Então, ali é o nascente de águas e cristalinos que você não afunda. Incrível aqui, ó. Lindo, 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 lindo. Olha isso. E pra que você sempre conheça excelentes opções de destino pelo Brasil, a dica é seguir o Ministério do Turismo na internet. O órgão está presente em várias redes sociais, como o YouTube, o Flickr, Twitter e também no Facebook. No Instagram, o perfil é colaborativo e qualquer pessoa pode oferecer a própria foto usando a hashtag Emitor. Com tanta gente ajudando, todo dia são publicadas novas imagens de lugares encantadores. Descobre qual é o preço médio dos passeios daquela cidade, saiba quanto custa se locomover, ou seja, faz um planejamento de tudo o que você quer fazer na sua viagem. E olha, mesmo que você não tenha dinheiro para conhecer tantas cidades, sem dúvida, você vai se apaixonar cada vez mais pelo Brasil. Durante alguns anos, o Skype foi praticamente sinônimo de chamada de vídeo. Mas agora, esse recurso está presente em vários outros programas e o Skype ficou um pouco esquecido no uso particular, apesar de ainda ser muito usado em empresas. E pra tentar conquistar a fatia do mercado que migrou para o WhatsApp e o Facebook Messenger, o Skype entrou na modinha e criou um recurso chamado Destaques, que é imitação do Instagram Stories, que é a imitação do Snapchat. A postagem fica disponível por uma semana e só quem te segue pode ver suas atualizações. Os seguidores podem reagir com emoji ou digitar uma resposta que é compartilhada em um bate-papo particular, como no Instagram. O novo Skype está disponível para Android e será distribuído aos poucos em outros sistemas operacionais. E a Google Play Store está com uma novidade, olha, muito legal. Rolo é um novo aplicativo de realidade aumentada para Android, que permite adicionar personagens como zumbis, sereias e até Homem-Aranha em vídeos. Você também pode acrescentar hologramas de pessoas reais ou animais em seu mundo e tirar fotos e vídeos para compartilhar com os amigos. O aplicativo é gratuito. É só baixar e começar a diversão. Eu estou curioso para saber uma coisa, ó. Olha, quantas séries você assiste? Assim, somando todas as plataformas. TV aberta, TV paga, Netflix, HBO, Fox, Amazon, Claro Vídeo. Olha, se você não faz ideia, calma. Isso é normal, viu? Eu sou daquelas que ficam trancadas aqui no meu quarto o dia inteiro só assistindo séries. O dia que eu estou de folga, que eu já gravei, que eu já fiz roteiro, que eu já respondi vocês nas redes sociais, que eu já fiz tudo o que eu tinha para fazer. Sou daquelas que conseguem acordar até mais cedo, para trabalhar mais cedo, para conseguir acabar mais cedo, para daí sim conseguir assistir minha série. E se você quer organizar melhor esse hobby, eu indico o Banco de Séries. E o melhor, ele é de graça. Nele, você marca as séries que assiste, episódios e temporadas concluídas. Dá nota, deixa comentários, adiciona amigos. É praticamente uma rede social para viciados em séries. Além do site, o Banco de Séries também tem aplicativos para iOS e Android. E no próximo bloco eu vou conversar com a youtuber Giovanna Mariani, que tem sempre muitas dicas para compartilhar. Então, fique aí para saber tudo sobre o canal dela.